Mulheres, essa é uma mensagem para todas vocês. Um papo entre nós. Precisamos estar prontas para apoiar outras mulheres em situação de violência. Isso significa agir sem julgamento. Isso quer dizer respeitar o tempo delas, de cada uma delas. Seja parceira. Apoie as mulheres a romper o ciclo perverso da violência de gênero. Use laranja e una-se pelo fim da violência contra as mulheres.